Boa tarde, boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja, tá? Gente, eu estou aqui no Rio de Itaguaçu de novo e eu vou estar gravando para vocês, tá? Olha que lindo, gente. Ficar aqui hoje, ó. Muito lindo esse rio, né, gente? Aí eu vou estar filmando um pouquinho aqui para vocês, tá? Se sair um pouco de chiado no vídeo, é o vento, tá? O tempo hoje está tampado, eu olhei para vocês verem. Está bem de chuva, é um clima bem gostoso aqui. Bem gostoso. Perfeito, né, gente? Que natureza linda. Olha o sondagem errado. Vamos lá do that. E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.